Uma questão protocolar, né, para vocês verem, Marcelo Vargas, os quatro nomes na ONU. Boa noite aos candidatos aqui presentes, boa noite aqui à plateia, e principalmente boa noite aos sócios-proprietários do Clube de Regatas do Flamengo, que foram nesses últimos seis anos respeitados pelas administrações, que chamaram eles de corte. Nós estamos aqui exatamente para mostrar que isso não vai acontecer como nós assumimos o Flamengo. Sou advogado, tenho 44 anos, tenho oito anos de conselho fiscal, oito anos de conselho deliberativo, nasci no Flamengo, meu pai era sócio-patrimonial, filho da escolinha do Zico, vivi o Flamengo, vivo o Flamengo, faz parte da minha vida. Estou aqui para defender uma via que defenda o sócio-proprietário no Flamengo e defenda a torcida de volta no Maracanã. Eu tenho mais experiência do que os dois candidatos aqui à minha esquerda. Mostrarei também nesse debate ao longo da campanha que os dois candidatos aqui à minha esquerda são duas partes da mesma moeda. Flamengo não aguenta mais esse continuismo. Flamengo precisa de mudança. Flamengo precisa de um choque de gestão. Flamengo tem que ser administrado como o clube que é. Flamengo não é uma empresa. Flamengo não é uma corretora. Flamengo é um clube e é o maior clube do mundo. Flamengo tem que ter um futebol com seu carro-chefe, bem organizado, um futebol forte, um futebol que conquiste títulos. Porque se o Flamengo continuar sem títulos e com o futebol do jeito que está, todo o clube vai perecer. Todo o clube vai ter consequências drásticas nos próximos anos. Então, a chapa branca está aqui para mostrar que tem muito mais a oferecer do que uma briga de dois ex-companheiros, de duas chapas que, na verdade, são a mesma chapa. Obrigado e uma boa noite. Obrigada, Marcelo. Só um minuto, agora sim, sua réplica. Luandinho, isso é verdade, o que você está falando. A gente já teve pessoas do nosso movimento que foram vítimas desse tipo de covardia, que é soltar na internet isso. E, infelizmente, isso vem de um processo desgastante de seis anos de guerra interna política. Infelizmente, vocês, o grupo que vocês pertencem, são responsáveis por isso. Essa briga que vocês têm pela cor, essa briga que começou lá de trás, esse processo beligerante, que é mais antigo no Flamengo, sabe que o processo democrático e eleitoral do Flamengo nunca chegou a tal ponto. Infelizmente, pessoas, eu sei que você, o Lomba, jamais faria uma coisa desse tipo, mas pessoas ligadas, pessoas até que querem ajudar, mas acabam atrapalhando todo o processo, até o próprio candidato, levam isso para as raias da loucura. Infelizmente, eu acho que vocês têm que parar para pensar um pouco, e quando tomar certo, e vocês são os líderes do grupo de vocês, dá um basta nisso. Vamos pensar mais no Flamengo, a gente é vermelho e preto. É, Landir, espero que a gente, a partir de dezembro, acabando as eleições, a gente realmente continue a unir o Flamengo, a gente consiga parar com essa briga, porque o Flamengo é mais importante do que essa briga, na verdade, a gente brinca, parece uma briga de butiquim, que lá em 2012 estavam todos vocês juntos, abraçados, hermanados, fizeram uma covardia também com a ex-presidente Patrícia Murim, é importante que se diga isso, ela também foi vítima também de uma campanha sorde da contra-pessoa física dela, isso a gente é totalmente contra, pode ser quem for, pode ser a pessoa que for, a gente pode ter sérias divergências políticas e dentro do Flamengo, mas jamais iremos atacar a pessoa física. Isso, o grupo Fá Tradição e a Chapa Branca é totalmente contra. Bom, peruano, você, como você diz, a gente é companhia de arquibancada, muitos anos aí, a gente, cheguei lá, você já estava lá, você, um pouquinho mais velho que eu, não vou falar, é um pouquinho, um pouquinho, mas na Chapa tem várias pessoas de arquibancada, peruano, é porque a gente, às vezes, tem mais notoriedade, fui presidente do Cidadão do Flamengo com muita honra e foi lá que também eu vi muitos jogos do Flamengo, várias, várias conquistas, mas na Chapa tem muita gente de arquibancada, tem muitos que eram sócios da torcida organizada, a nossa, inclusive, de outras torcidas e simpatizantes. Mas o Flamengo é plural, peruano, Flamengo, a gente não pode cometer o erro que eles cometeram, eles quiseram fechar o clube para o grupo deles e agora tem uma dicotomia aí, eles querem o bipartidarismo no Flamengo. A gente não pode cometer esse erro, peruano, até porque a nossa origem é da arquibancada e a gente na arquibancada aprendeu a ser democrata. Lá todo mundo tinha a sua vez, falava, torcia junto. E esse é o Flamengo que eu quero. Eu quero um Flamengo plural, da arquibancada, da geral, da tribuna. Eu quero um Flamengo sócio-proprietário, eu quero um Flamengo com sócio-contribuinte, eu quero um Flamengo que tenha um sócio-torcedor. Agora, tudo no seu devido lugar. O sócio-proprietário tem que ter a prioridade, principalmente, na compra do ingresso. Não pode ser desrespeitado como está sendo hoje. Então, peruano, a minha chapa tem povão, tem elite, até porque o Flamengo é a maior torcida na classe A, B, C, D e E. Eu acho até que vai ter um tema específico sobre estádio, mas como é uma questão mais ampla, eu queria saber, tem dois times que estão construindo estádio, o Corinthians com o apoio do governo e tudo mais, o Grêmio com uma construtora, agora não lembro o nome, mas eles não têm ganho de bilheteria nenhum. Eles pagam o estádio durante 20 anos, o Grêmio, eu sei, o Corinthians, eu não sei, mas muito mais tempo. E a bilheteria hoje, o Flamengo é arrecada quase sempre, mais de um milhão, por exemplo, no Manacanã. De que maneira você acha viável, em três ou seis anos, talvez, não sei, a construção de um estádio, até o Grobel falou isso ontem, na apresentação do Lomba e tudo, de que maneira você enxerga esse tema? Só por um minuto. Bom, Rafael, como a gente vai falar sobre o tema estádio especificamente, em outra pergunta, eu vou responder só o estádio próprio, tá? Com relação ao estádio próprio, eu não posso ser populista nem demagogo, como a atual gestão fez, em ficar enganando a torcida, que eu acho uma covardia você criar uma expectativa para o torcedor rubro-negro, com um estádio que nunca aconteceu, que tem terreno, vai ter terreno na Avenida Brasil, tem terreno em algum lugar, não tem terreno nenhum. E ontem eles estão falando de novo essa historinha da carochinha, que vai ter terreno, vai ter estádio. Eu não vou cometer essa irresponsabilidade. Estamos conversando, sim, com algumas empresas, mas um processo de embrionário, muito no início, o que eu pretendo é, na minha gestão de três anos, lançar a pedra primordial. A primeira pedra para começar a construção do estádio, que não pode sacrificar a receita de bilheteria. Você tem que fazer um sistema em que você pague o estádio e você tenha receita de bilheteria. Você poderia ter feito isso com o morro da viúva, mas, infelizmente, eles venderam o morro da viúva a preço de banana. Mas a gente tem, sim, o sonho de fazer o estádio. Bom, a pergunta do PN é pertinente e a gente vai falar de estádio aqui. Se tiver dez perguntas... Só um minutinho. Desculpa, candidato. Seu tempo não está correndo. Começou agora. Ah, tá. Falar de estádio a gente fala várias vezes. Em relação ao Maracanã, eu quero deixar uma coisa bem clara. A gente vem alertando isso desde a época do deliberativo. Fazer um contrato com apagar das luzes, da gestão Bandeira de Melo e da gestão Pesão era, no mínimo, arriscado. Para não dizer uma palavra mais forte. Por isso, nós votamos contra. E eu fui no plenário do deliberativo e perguntei ao presidente por que dessa relação bipolar. Porque há meses atrás o presidente dizia que não sentava na mesa para dialogar com a Odebrecht. E meses depois me faz um contrato que queria ser de quatro anos. Só que fomos lá e defendemos para reprovar. E aí o grupo do Landim votou com a gente para reprovar o de quatro. Mas, infelizmente, o grupo do Landim votou a favor de dois anos e meio. Ele até fez o plenário do deliberativo. Mas foi um absurdo. E hoje a Odebrecht perdeu a licitação do Maracanã. Obrigada, Marcelo, pela sua exposição. Bom, percebi que aqui tem uma convergência em três aspectos. Que a gente tem que trabalhar a situação do Maracanã, da Gávea e o estádio próprio. Vamos começar pelos pontos que convergimos aqui, que é em relação à Gávea. Acredito também que nós temos que ampliar a capacidade da Gávea. Já temos parte da estrutura que foi usada na ilha. Está sendo reformada a arquibancada. E você vai ter ali um estádio de... Aí eu não sei se vai ser 35, 25. Aí vai ser conforme lá o projeto. Então, esse projeto a gente foi... Não sei se foi o primeiro, mas com certeza fomos os primeiros a publicar. E ainda bem que vocês concordam com a gente. Eu acho interessante quando a gente tem um pensamento comum. Isso é importante para o clube de regata do Flamengo. Eu não senti nessa parte da Gávea, no candidato Landinha, a mesma ênfase em usar a Gávea como jogo para jogos de pequeno porte. Depois a gente vai até ver isso mais detalhadamente. Mas os outros dois candidatos concordam com a nossa tese que a Gávea tem que ser usada para jogos de pequeno e médio porte, aproveitando parte da estrutura que foi usada na ilha do Urubu. Outro ponto muito importante é com relação ao Maracanã, que eu comecei a responder na pergunta do jornalista. A licitação hoje está anulada por sentença. Lógico que a sentença cabe recurso. Mas hoje a licitação da Odebrecht está cancelada. Então nós temos que negociar com o governo do Estado diretamente. E a gente tem que negociar de uma maneira dura. Porque o Flamengo precisa do Maracanã. Mas o Maracanã precisa muito mais do Flamengo. Porque senão ele é inviabilizado. Pode botar show, sertanejo, pelar de final de ano. Se não tiver Flamengo no Maracanã, o Maracanã é inviável. Tem que ter Flamengo. E tirar aquelas cadeiras de trás do gol e voltar a ter o Flamengo com a torcida pulsante que sempre foi. A gente deixou a torcida do Flamengo de fora do estádio. E isso a gente vê dentro do campo. E fechando essas questões de estádio, estádio próprio. Volto a repetir. Não vou aqui prometer que vou começar a fazer estádio próprio, que eu tenho terreno. Não vou cometer essa insensatez, essa irresponsabilidade que fazem com a torcida do Flamengo. Estamos sim conversando com algumas empresas. Temos o projeto de lançar a pedra fundamental da nossa gestão. Um estádio cimentão, arquibancada para o povão. Também com setores aí para a elite que possa comprar. Mas tem que ter a torcida dentro do estádio. Então, encerrando essas perguntas dos torcedores, agora o Marcelo vai ter a oportunidade de responder para um torcedor que é do Nordeste. E ele fala o seguinte. O torcedor da região do Nordeste, em muitos momentos, é carente quando o assunto é Flamengo. Isso no ponto de vista dele. Tendo em vista o enorme número de torcedores que o Flamengo possui aqui, quais são as ações planejadas para que a gente possa nos sentirmos mais importantes? É uma boa pergunta aí do nosso torcedor lá do Nordeste. O Flamengo é um clube nacional, é um clube mundial. E realmente o Flamengo tem que jogar no Maracanã, tem que jogar na Gávea, tem que jogar no seu estado, tem que jogar no Rio, porque o Flamengo é um clube carioca. Mas também não pode abandonar os torcedores em todo o Brasil. Mas como fazer isso com esse calendário suicida que nós temos hoje? O Flamengo, como locomotiva do futebol brasileiro, como o expresso do Flamengo, que ganha tudo, que ganhava tudo, agora infelizmente não. Mas o Flamengo, com a liderança que exerce o futebol brasileiro, teria que reformular esse calendário. Eu lembro aos senhores que tínhamos a Copa dos Campeões, que era disputada no Nordeste. Inclusive, o meu vice-geral, que é meu vice-futebol, ganhou a Copa dos Campeões lá em cima de São Paulo, meu amigo Mauro Serra. Teríamos que voltar com competições como essa, por que não? Primeiro, o Flamengo ganhou. Segundo, que eram competições que atraíam o torcedor e atraíam o mercado, que realmente é pouco explorado. Então, para fazer isso, temos que mudar o calendário do futebol brasileiro. Sim, por favor. Bom, Lomba, realmente, craque o Flamengo faz em casa e vocês vendem. Infelizmente, essa é a tônica da atual administração, que você é o vice-presidente de futebol. Na minha gestão não vai acontecer isso. Nós temos um objetivo. É aproveitar esse atleta ao máximo, para que ele conquiste títulos com o clube de regatas do Flamengo. Nós não vamos ter esse tipo de centro de inteligência, que faz relatório. Os relatórios que são feitos parecem que são para os empresários, que vendem os nossos jogadores sem a gente aproveitar. Eu sei que o mercado da bola é um mercado ingrato. Mas quem está lá dentro do clube tem que proteger os ativos do clube, que são seus atletas. O Noval, que está lá, já estava lá quando vocês chegaram. O Vinícius Júnior já estava lá quando vocês chegaram. O Paquetá já estava lá quando vocês chegaram. Então, a base do Flamengo já vem melhorando há muito tempo. E a gente está vendendo muito cedo nossos atletas. E o que ocorreu agora com o Paquetá foi péssimo para o Flamengo. Eu sei que o atleta queria ir embora. Eu sei, mas a gente é o Flamengo. A gente tem que defender os interesses do Flamengo. Tiveram dois erros aqui cruciais no caso do Paquetá. Quem abriu mão dos 30%, o vice-futebol que lá estava, lá, quando abriu mão dos 30%, do atleta, e abriu mão dos 15 milhões da multa recisória. Se o jogador quer ser vendido, ele vai ser vendido. Por que o Palmeiras segurou o Dudu? Por que o Grêmio segurou o Luan? Eles também queriam ser vendidos. Falta competência do departamento de futebol para segurar os atletas da base. Bom, Landinho, eu discordo veementemente da sua estrutura organizacional do futebol, porque nós queremos seguir a regra estatutária, que é um vice-futebol e um supervisor de futebol. Volto a repetir, Mauro Serra como vice-futebol e o Guilherme Kroll como supervisor. Eu, como presidente, já dei minhas metas. Eles sabem quais são as minhas metas e aceitaram assumir esse cargo com as metas estipuladas. Flamengo campeão todo ano, se nós não formos campeões todo ano, vamos renunciar sim. Porque não é absurdo ser campeão todo ano, porque eu fui criado no Flamengo assim e na década passada fomos cinco anos ganhando tudo. Copa do Brasil, Brasileiro, Penta Tri. Então nós temos uma cadeia hierárquica bem definida. Presidente, vice-presidente, supervisor. Eu vou cobrar pessoalmente do meu vice-presidente, que cobrará do meu supervisor, que cobrará do departamento de futebol. Uma cobrança profissional, uma cobrança que respeite o ser humano, que é o jogador de futebol, mas ele vai saber o que é jogar no Flamengo. Boa noite a todos, boa noite aos candidatos. Marcelo, é um tema super importante, está sendo até levado para um lado muito polêmico nessa eleição, são os esportes olímpicos. A situação coloca que os esportes olímpicos estão muito bem, claro que a cada gestão vem avançando bastante, isso é visto de forma muito clara e fácil. Sendo que a gente, ainda há questionamentos, por exemplo, por outro dia eu vi uma foto de um garoto lá, que faz parte das escolinhas, vendendo brownie. Então, acho que a situação econômica dos esportes olímpicos não estão tão bem assim. Então, eu queria saber, na sua gestão, você vencendo, como fazer para os esportes olímpicos do Flamengo serem autossuficientes, não dependerem, por exemplo, da receita do futebol? Boa pergunta, Túlio. Isso aí vem de um problema gravíssimo que começou na administração deles. Há seis anos atrás, eles têm como meta não gastar dinheiro com esporte olímpico. É só projeto incentivado, projeto incentivado. Aí, o que aconteceu? O Remo do Flamengo é hexavice, e o Botafogo nunca ganhou nada, é hexacampeão. Deve ter uma estátua do bandeira lá na sede do Botafogo, porque nunca ganharam tanto com bandeira. O basquete do Flamengo já era grande, já era forte, antes deles chegarem lá. O Flamengo já tinha ganho de beber, já tinha ganho tudo. Então, eles só mantiveram. Outra coisa importante é a estrutura do esporte olímpico. A piscina ficou fechada há três anos. Isso é grave. A estrutura do esporte olímpico foi afetada no seu cerne. Na nossa gestão, nós teremos o mínimo orçamentário para os esportes olímpicos, que são tradicionais para o clube de regatas do Flamengo, principalmente o Remo, o basquete, mas o vôlei, o futsal, o judô, a ginástica, o polacoa, todos eles vão ser reafivados, porque eles estão entregues. Que realmente é uma vergonha ver os nossos atletas, garotos, mães de meninos, fazendo rifa, vendendo o brownie para poder competir. Isso é uma vergonha para a instituição, isso é um demérito para a marca Flamengo, e nós não podemos ser irresponsáveis de deixar o esporte olímpico largado e à mercê de um projeto incentivado. E se não acontecer um projeto incentivado, não tem esporte olímpico. E você deixa o nosso atleta abandonado. Por isso que nós, da Chapa Branca, defendemos o mínimo orçamentário para os esportes olímpicos. Não podemos perder a tradição rubro-negra nos esportes olímpicos. O Flamengo sempre foi uma potência, não só no futebol, mas no remo, no basquete, no vôlei, no futsal, na ginástica artística. Já tivemos a maior delegação numa olimpíada, nos esportes olímpicos. Isso tem que voltar. Aproveitando o tema, pelo que eu vi no plano de governo dos outros candidatos, ninguém abordou um tema importantíssimo, que é os esportes paraolímpicos. Nós temos uma meta de também termos a maior delegação nas paraolimpíadas. Bom, primeiramente, agradecer aí às mídias, ao Bloco Ser Flamengo, à coluna do Flamengo, ao Túlio, a todos aí envolvidos nesse debate. Agradecer a presença de todos, agradecer os outros candidatos. Como eu disse antes, o debate em alto nível. A gente não vai aqui, a gente diverge ataques pessoais. E, mais uma vez, a gente é totalmente contra os ataques covardes que são feitos na internet, inclusive aos dois candidatos que estão aqui. Então, a chapa branca, a tradição sempre foi contra isso e sempre será contra. Com relação a um assunto que não foi tocado aqui com mais... Também é tão importante quanto os outros que não foi tocado, é com relação ao sócio-proprietário. Nós vamos readequar todo esse processo societário que está acontecendo no Flamengo. Existe uma política de afastar o sócio-proprietário antigo e deixar ele de fora das grandes decisões do Flamengo. Nós vamos retomar esse processo de botar o sócio-proprietário dentro das grandes decisões do Flamengo. Com isso, nós vamos dar prioridade na compra do ingresso para o sócio-proprietário, que não pode ele ficar com o resto que sobra do sócio-torcedor. Outro ponto que também não foi tocado aqui é com relação ao programa de fidelização do Flamengo. Esse programa que está aí é um absurdo, é uma vergonha. Não vamos acabar com a forma que ele está. Nós, depois de seis anos, eles viram que frequência tem que ganhar ponto. Eles viram o nosso programa. Eu acho ótimo. Tem que copiar as ideias boas, tem que ser copiadas mesmo. Então, no nosso programa de fidelização do torcedor, o torcedor que foi no Flamengo e Madureira, ele vai ter a prioridade de comprar na final da Libertadores, que nós iremos conquistar nesses três anos que estaremos lá. E, para finalizar, sócio-votante, sócio-proprietário, não acredite nessas pesquisas fake news, que até já vazou áudio aí, dizendo que vão fazer mais fake news, mais fake news. O sócio está indeciso. A chapa branca é uma opção diferente dessas que está aqui. Isso que está aqui a gente já conhece. Eles brigaram e é mais do mesmo. Vote chapa branca, vote Marcelo Vargas, Flamengo vencedor. Darhado esse trabalho a... ... Parais dele ser as gerais. Obrigado.